Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, nego, tudo bem contigo? Tudo bem, só liguei pra perguntar Se for divertido, divertido, me traí Eu nunca te traí, falava que a pose estava aqui Quando ele sim, me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, nego, tudo bem contigo? Tudo bem, só liguei pra perguntar Se for divertido, divertido, me traí Eu nunca te traí, calava que a pose estava aqui Quando ele sim, me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E se confiei Mas onde que eu errei? Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha